Música 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 Eu não falo português Eu não falo inglês Fica de quatro, bota a mão na minha louca Nascer coisado, machuca Fica de quatro, bota a mão na minha louca Fica de quatro, bota a mão na minha louca Fica de quatro, bota a mão na minha louca Fica de quatro, bota a mão na minha louca Fica de quatro, bota a mão na minha louca Fica de quatro, bota a mão na minha louca Eu sou um cara que você viu Eu sou um cara que você viu, é perfeito Eu nunca vi uma outra garota que é perfeito Estou com a tua boca para a foto Você é tão bonita, você é tão popular Eu só quero ver seu amor Eu sou um cara que você quer Aqui é seu coração Olha a colíquia! Olha a colíquia! Você é colíquia! Paraná! Não! Eu sou o sexo! O繞ые encore unido Falando! Salando, dout no Tchau. 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 Tchau.